É pessoal, realmente assistir o programa Hora do Faro hoje valeu a pena, né? Vimos momentos realmente emocionantes do Biel, vimos coisas engraçadas, vimos opiniões das pessoas, mas principalmente nós vimos opiniões das pessoas que convivem com o Biel e sabem quem ele é. Quem assistiu ali a mensagem dos avós do Biel, eu duvido que essa pessoa não tenha se emocionado ou com o recado dos amigos de verdade do Biel, não com as pessoas como a Raíssa que nem sequer gostavam do Biel, mas fez questão, fez questão de deixar um recado ali, mas você sabe muito bem porque ela deixou aquele recado, é óbvio, o Biel está em alta, e o Biel foi extremamente compreensivo mesmo com a Raíssa quando ela fez aquelas coisas com ele na fazenda, mas não é querendo falar sobre isso, eu gostaria de agradecer a todos vocês que prestigiaram esse programa e vocês que compartilharam também, pois como eu disse a vocês e venho dizendo há algum tempo, sabe? Eu senti uma empatia grande com o Biel, eu me identifiquei muito com ele, com a perseguição que ele sofreu ao longo desses meses confinado ali, e esse foi o principal motivo pelo qual eu o apoiei tanto durante esse tempo. Mesmo ele sendo atacado, e nós sabemos que o público da Jojo era um público bastante agressivo, nós não mudamos de opinião mesmo com tantos ataques deles e da mídia também, então eu quero agradecer a vocês aqui que permaneceram firmes, mesmo quando tantas outras pessoas que julgaram o cara errado fizeram exatamente o oposto. Então meus amigos, é isso. Realmente esse programa do Faro me deixou muito contente, fazia tempo que eu não sentia tanto gosto assim em ver um programa em TV aberta, pois ali é diferente. Nós sabemos que normalmente as pessoas que vão a esses programas de TV, elas tentam sempre manipular, mas quem assistiu ali, viu realmente que ali tinha coração, e que ali tinha verdade, e não era unicamente por aparecer. aparecer. Aquilo realmente era ele de verdade, e acredito que muitas outras pessoas além de mim também perceberam isso. Eu vou ficando por aqui, e obrigado a todos vocês, que não perderam esse programa. !